Você não é meu suquinho, não? Olá! Bom dia! Ah, nem vou fazer outro começo. É esse o começo. Hoje é esse o começo, cara. Tipo, os piores começos do YouTube você encontra bem nesse canal aqui. Acho que vocês já estão até acostumados, né? O que eu ia falar? Oi, filho! Vem cá, vem mostrar essa patinha pra eles. Agora ele, já falei pra vocês, né? Que deu merda lá no joelhinho dele e tá tendo que usar isso aqui, ó. Pera aí. Nossa senhora! Jogou bola ontem! É, isso aqui é doença de jogador de futebol, filho, sabia? Não é pra você que não faz nada. Sério, você não faz nada, cara. Como é que você tem problema no joelho? Você, tipo, nem anda direito. Ah, vou colocar vocês aqui, mano. Deixa eu acender um pouco a luz. Péssimo. Então, esse vídeo aqui vai ser mais ou menos um... Não é todo mundo que vai lembrar o que eu vou falar agora. Mas vai ser mais ou menos um Detalking Ted. Ah, Ted, mas o que é Detalking Ted? Detalking Ted, basicamente, é um quadro que eu converso com vocês, mano. Tipo, geralmente, nesses vídeos que eu faço pra vocês ali na frente do computador, eu converso, a gente, tipo, é bem próximo, né? Só que não rola uma conversa direta, tá? Que eu, basicamente, pego uma câmera e vou pra algum lugar sem ser o escritório e começo a conversar com vocês, sabe? E isso era muito comum no meu canal antes. E aí, depois de um tempo, basicamente, eu parei de fazer porque eu achei meio desinteressante e agora eu tô tentando voltar. Eu acho que o último episódio foi em 2014, mano. E eu não sei se vocês lembram, mas a vinheta era essa aqui, ó. Eu sei, eu vou mudar, vou mudar. Eu nem sou mais esse cara aí, velho. Esse cara, tipo, nem tinha barba ainda nessa vinheta. E pra quem não entendeu a referência, Detalking Ted era uma paródia de The Walking Dead, pelo menos o nome. E eu sei que, hoje em dia, ninguém mais assiste. Eu nem sei se saem mais episódios de The Walking Dead, mas vou manter esse nome. Vou manter esse nome, eu só preciso mudar a vinheta. Eu acho. Espero. Uh! Ok? Vocês já leram o título, né? O vídeo de hoje é Eu dando banho no Johnny, mano. Porque ele tá com muito cheiro de cachorro. E é estranho ter cheiro de cachorro. Afinal, ele é um ser humano. Não é? Você não é um ser humano. Ele fica meio tristinho quando ele tá com esse negocinho, mano. Tipo, isso daqui serve pra prender o joelho dele e a patela dele não ficar mexendo. Porque fica assim, ó. Pra lá e pra cá. Ei! Vamo? Vem cá. Johnny! Ele não me atende, mano. Tipo, eu não sei o que eu posso fazer pra ele vir. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Uma coisa que nunca falha. Só espera meu zoom, que parece de uma câmera de 2006. Ó, quer ver, ó. Ele adora barulho de plástico, mano. É tipo um alarme, né, mano? Ele aperta... Eu aperto aqui e ele já... Ipi! Ipi! Vamo lá, então? Primeiro de tudo, eu preciso tirar isso aqui dele. Pera aí. Vem cá. Deixa pra tirar. Oi! Ah, pronto. Tá mais feliz agora? Tá mais feliz? Melhorou? Tá livre? Hein? Vamo tomar um banho? Vamo tomar um banho. Vamo tomar... Ah, ele acha que é petisco. Vamo tomar um banho. Ei. Ah, mancando, ó. Vocês tão vendo ele mancar? Por que que você manca? Velho, você não tem moral, mano. Você manca, velho. Johnny, se manca, vai. Se manca... Oh, meu Deus. Eu sou muito doentinho. Ué, parou de mancar? Às vezes eu acho que é psicológico de... Cachorro... Que que foi que você tá... Por que que você tá me xingando, mano? Não tá falando nada. Que que foi? Vem aqui comigo. Vem cá. Seu ator, você nem manca. Você nem tava mancando. Olha só. Você tava me enganando o tempo todo. Olha o que ele quer. Não. Vamo tomar banho? Vamo tomar banho. 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 Vou dar banho nele aqui nesse banheiro do meio, mano. É tudo muito apertado aqui em casa, na real. Mas esse é o banheiro que eu, tipo, nem uso direito e que tá de boa de manhã. Só um minutinho que eu tô conversando aqui com eles. Só um minutinho. Então. E daí aqui, o problema desse chuveiro, mano. Aqui, ó. Na hora que abre, ele já molha. Olha, ó. Ó, melhorou. Peraí. Deixa eu desligar, então. Pra eu trocar de roupa. E essa água, ela tá muito quente pra ele, hein. Vou ter que deixar um pouco mais... Mais fria. Porque ele não gosta muito de água quente. Ok. Peraí que eu vou trocar de roupa. Fica aí. Três, dois, um. Boa. TikTok. Me contrata. Eu posso fazer aqueles também. Só. Só vamos. Cadê o vagabundo? Vagabundo! Tô aqui. Ai, meu molequinho. Bom, o que ele precisa? Shampoo neutro. Você gosta de shampoo neutro? Não precisa responder. Só tem esse. Tem também condicionador. E também um perfuminho, né? Porque aqui é cachorro de madame. Vai falar que não. Cadê sua madame? Vamos lá, Johnny. Você prefere a temperatura da água morna, fria, pelando, quente pra caralho? Satã na terra? Qual que você prefere? Médio, né? Tá bom. Nossa, muito forte. Ai, ai, ai. Isso que é foda. Eu sabia que choveu ali. Uma hora ele ia fazer isso comigo, mano. Ele escapa agora. Vem tudo pra fora. Deixa eu... Vou dar ele pra lá. Vai lá, madame. Boa. Vem dê-la banho. Vem dê-la banho, meu filho. Ih, me toma banho. É inteligente. Ele veio aqui só pra dar o gancho. Vou já voltar com a cruz do like. Que eu sou também... Ah, e também já se inscreve ali porque não sei se vocês perceberam. A porta tá aberta, galera. Bom, a gente tem que... É regra, né? Meu Deus. Vamos nessa, Johnny. Bom, coloquei uma luz aqui. Acho que agora dá. Vem, Johnny. Eu vou dar uma fechada pra não vazar água pra fora. E vamos molhar esse menino. Pai, papai. Eu não gosto de água. Eu não gosto de banho. Pera aí, filho. Pera aí, pera aí. Pera aí. Calma. Vocês vão ver molhado como é que ele fica. Ele vira outro cachorro, mano. Ele foi tipo desse tamanzinho assim, molhado. Calma, calma, calma. Calma. Você não tem medo, né? Porque tá filmando agora que você vai ficar com medo, né, Pedro? Olha a cabecinha. Olha. Oh, meu Deus. Que medo é esse, filho? Pera aí. Pera aí. Temperatura tá boa, tá? Quero ver ninguém nos comentários falando. Olha que ele fica cozinhado. Não tá errado. Eu li como é que faz pra dar boia. Ele tá tudo certinho, mano. Tá tudo certinho. Vem cá, filho. Vamos dar uma sentada aqui. Vem. Vem cá. Cadê o shampoo? Vem cá. Não, não, não. Ai, que cheiroso que eu tô. Mas nem tá tremendo. Nem tá com frio. Tá de boa. Também tá um calor aqui em São Paulo, mano. Tá? Tá de boa. Pera aí, Johnny. Vou lavar aqui essa piroquinha que você tem aí, mano. Ó, chegou na piroca, filho. Cuidado. Virilha. Ai, que moleque punk. Eu sou punk. Rock and roll. Ok. Chegou um pouco passado. Agora vem enxaguar. Quer enxaguar já? Vamo. Calma, filho. Calma. Calma, calma. Calma. Hum, papai. É o melhor banho da minha vida. É o melhor banho da minha vida. E a barriguinha? A barriguinha. A barriguinha dele, ó. Olha ele aqui, tá, mano? Calma. Relaxa. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Prontinho, filho. Se eu colocar a toalha no chão, ele se cega sozinho, hein? Tipo, ele vai ficar entrando... Vai ficar colocando a cabecinha na toalha, tipo, sozinho. Quer ver? Aqui, ó. Se enxuga. Vai. Ai, meu Deus. Eu sou muito adulto. Aí. Johnny! Agora chegou o momento em que você mais odeia. Você tá preparado, filho? Mãos ao alto, garoto. Mãos ao alto, Johnny. Isso é uma ordem criminal. Mãos ao alto. Senão eu vou ser obrigado a fazer algo que eu não quero. Bom, a escolha foi sua. Ah, então quer dizer que você gosta. Então você gosta. Então você gosta de mentir na cara, hein? Você é um vagabundo. Eu não queria. Sempre uma temperatura que, tipo, não tá tão quente, nem tão fria, tá morna, tá ligado? Porque cachorro... Ah, 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 ah. Johnny, eu te elogiando aqui, falando que você ia ficar bonitinho. Você vai... Olha a loucura. Por isso que manca, né? Aí. Aí, 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 aí. Olha a adrenalina nele. Do nada, do nada. Hum. Adrenalina. Dá beijinho, vai. Pronto, filho. Pronto. Sequinho. Quer ver? Hum? Ó, ó que sequinho que você tá. Tá bom? Finalizou o serviço? Não finalizou nada. Porque ainda falta perfuminho. Que é perfume, né, filho? Porra, não tem como. Pera aí. Perfuminho, assim, ó. Pronto. Calma. Perfuminho, filho. Aqui. Assim. Aqui. Bora. Pronto. Calmou. Vamos ver se o cachorro tá cheiroso? Vamos ver? Hum, que cheiroso que ele tá. Hum. Pronto, senhor. Seu serviço tá completo, tá bom? Agora, eu peço que o senhor se retire, porque eu tenho novos clientes em breve, tá bom? Vai. Tchau. Pode ir. Vai lá. Siga seus sonhos, filho. Vai. Agora eu vou ser um cachorro renovado. Tchau. Vai embora. Bom, galera, então foi isso, mano. Basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Dando banho no Johnny. Fazia tempo já que eu queria fazer isso pra mostrar pra vocês, mas eu não sabia, tipo, em que momento colocar isso no meu canal, sabe? Tava faltando algum quadro que eu pudesse me comunicar dessa forma com vocês. Então tá aí. Agora tem. The Talking Ted. Espero transformar esse quadro em um quadro semanal, então... Todos os presentes que forem chegando na minha caixa postal, eu pretendo abrir aqui pra vocês. Todas as coisas interessantes que eu achar que eu devo falar sobre mim, eu quero trazer aqui nesse quadro também. Mas assim, não me cobrem frequência. Eu quero trazer toda semana, mas pode ser que tenha semana que eu não tenho o que falar, tá ligado? E aí eu não faço nada. Mas enfim, basicamente é isso. The Talking Ted voltou. Vou precisar fazer uma vinheta nova, porque essa tá muito antiga. E a gente vai ficar cada vez mais próximo agora nesse ano. Então, é isso, né, filho? Dá tchau pra eles. Tô indo nessa... Ih! Que que foi? Cansou. Assédio não. Não é não. Assédio é crime. Enfim, é isso. Muito obrigado. Até o meu próximo vídeo. E tchau.